Zum, 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 capoeira mata um... Zum, 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 capoeira mata um... Zum, 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 capoeira mata um... Gente, aliás, no dia que elas vieram aqui no teatro... Coincidência de que era o povo. ...conversar sobre essas possibilidades, eu lancei pra elas o desafio de fazermos uma semana falando sobre a consciência negra. Que nós agarramos o povo. Que era algo que eu gostava muito. É um assunto que envolve muito os brasileiros. Porque boa parte da cultura brasileira surgiu da África. Então eu achava muito importante a gente tentar fazer alguma coisa que lembrasse a África no Teatro Mário Lago. E a gente está conseguindo até amanhã. Tem programação e tem programação bem variada. cinema, capoeira, tem as oficinas de dança que ainda vão acontecer, tem as entrevistas que vão acontecer também. Todas com pessoas engajadas que estão militando, lutando pela igualdade social. Eu aprendi também que muito da discriminação é quanto você se permite ser discriminado, quanto você se permite ser desrespeitado. se você não permite e se você faz que o outro, o discriminador, veja quanto ele está sendo ridículo, em geral ele acaba percebendo isso. Então eu... Música 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 Essa mulher, assim como a esperança por uma vida melhor, nunca, nunca pode morrer nos nossos corações. Música Meu nome é Vinícius Souza, sou estudante de jornalismo e estou curtindo muito aqui o teatro, estou ouvindo desde o início, que foi na quinta-feira. Eu acho importantíssimo esse trabalho que está sendo aqui feito dentro do teatro da Semana da Consciência Negra, que é um assunto delicado e importante e que deveria ser mais discutido e espero que a comunidade cada vez mais abrace essa causa, que abrace o teatro para estar ajudando a impulsionar esse evento. Música 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 Música